Olá, ó lá ó. Tá bem encerrado. Cuidado aí. Cadê o passeio agora? Aí tira aí ó. Cuidado a isca hein. Rapaz. Nem parecia pegar né pai. Ai essa isquinha aí. Já joga a sua pai, já joga a sua. Já solta. Trava ela. Início do dia um peixinho já. Rapaz gordinho isso daí né. Olha o frito. Nunca vi de perto. Sério? Nunca vi de perto uma bigodinha. Você tá doido, Pinheiro. Será que vai dar bom, pai? Ah, o Pinheiro já animou, hein? O bicho caro social é bom, mano. Acerta o corpo, acerta o corpo. Acerta o corpo aí, acerta o corpo. Pra não tombar aí. Vambora, hein, rapaziada. A meta é lá, ó. Lá na pontinha. Pode mandar, pai. Esquinha, ó lá. Esquinha do homem, ó. Tem um açozinho na frente pra não cortar. O bicho tá esperto, bicho. É, mano. Você tá doido. De frente pra ir, né, velho. Aí, ó. Tá bom demais. Dois palmos só de corpo. Rapaz, aqui até lá vai bater muito. Vai mesmo. Já vamos iniciando, hein, pai. Já descemos já do barco. Tamo tirando as coisas. Ó, vim, ó, vim. Tá sem a alça, tá? Tem que ser atividade, rapaziada. Barqueiro tem que ser bom, tá? Ó o chinelo aí. Se não for barqueiro bom, não se mete, não. Ó como é que quebra as ondas. Falta pouco, pai. Tá, mas tá gelado. Tá. Ó o ouro que não pode molhar. Duas bolsas. Duas bolsas. Aqui, pega nas alças. Uh! Uh! Só isso? Pode vir, pode vir. Valeu! Por dentro aqui, né, raporcinha? Junta, mata o campo aqui. Tá doido. Aqui também, ó. Vamos lá, rapaziada. Vamos juntar as traias e vamos pro pontinho agora, hein? Galera, passou a noite aí, ó. Cê tá doido. Ali é top. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Fala aí, rapaziada. Elite Pesca na área. Rapaziadinho, bora pra mais um diazão de pescaria. E hoje, ó, como vocês podem ver, a gente tá naquele lugarzinho diferente. Tem tempo que eu não venho aqui, cara, ó. Ó, tamo numa ilha, ilha de espacote, Vila Velha, Espírito Santo. Ó, onde que tá a terra lá, ó. Tá bem longe. Ó o chuvão que tá pra lá. Cê tá doido, rapaziada. E tamo uma tarde dos brutões, rapaziada. Ó, a galera que tá conosco. Tá o Oswaldinho. Tá o amigo de Oswaldinho ali. Tá mais um aqui. Tá Mano Bim. E já tinha uma galera aqui com o Edinho. Viraram a noite fazendo a pescaria. Olha que espumeiro lindo, rapaziada. E vamos atrás dos brutões. Ó, ó, aqui tem um lajeiro aqui, uma baixa. Ó, como é que a água tá azul, cara. Linda, linda, linda. Vamos ver se vai ter peixinho, ó. Já armei uma brezeira ali com o corrupto. E vou armar a grande aqui agora. Vou ver se eu coloco o corrupto ou o tatuí pra gente jogar ali, ó. Cê tá doido. Vamos lá. Aí, rapaziadinho, ó. Chegamos no ponte. Olha que lugar lindo, cara. Espetáculo, ó. Hoje eu tô gravando pra vocês com uma qualidade diferente de imagem, tá? Tá uma imagem mais ampla, mais aberta. É um teste, tá, rapaziada? Não sei se vai ficar bom. Então, esse vídeo aí vai desse jeito pra vocês. Na hora da edição, só que eu vou ter noção de como vai ficar a imagem, a qualidade. E se vai pegar uma área boa, beleza? Vamos começar aqui, ó. Vamos aproveitar que já tem um caninho aqui. Ó, a isca que a gente vai utilizar hoje. Corrupto, certo? Corruptozinho tá top. Qualidade insana, tá? E pra quem não sabe, rapaziada, onde encontrar essas coisas, esses corruptos aqui eu tô tendo algumas dúzias disponível, tá? Pra venda. Qualquer coisa, chama lá no Instagram, lá. Que eu encaminho pra vocês certinho aí como é que tá o procedimento, ó. Tem pequeno, tem médio, tem grande. Eu gosto desses pequenos. Eu não vou mentir pra vocês, ó. Desses menorzinhos. Esses grandes aqui requeram um anzol maior. E olha o que eu tô usando, ó. Um 16. Esses daqui requeram um anzol 18, 20. Agora, esses menores aqui, ó. Um anzol 13 que eu gosto de utilizar. Um anzol 15, 16. Fica um espetáculo, ó. Tá vendo? Mas é isso aí. Já vamos começar aqui, ó. Vamos começar com aquele, ó. Eu não trouxe o escadu da chumbada hoje. Só trouxe o modelo 2. Ó, eu penduro aqui. Ó. Faço o possível pra não estourar a bolsinha dele, rapaziada. Um pouco elástico, ó. Faço o elástico fraquinho na frente ali. Pra não estourar a bolsinha vermelha. Que é o chame da isca, é aquela bolsinha vermelha, ó. Tá vendo aí? Ó. E vamos aqui atrás e a gente já dá uma apertadinha maior. Pra fixar mais a isca até o olhar do anzol, ó. Ó que isca chamativa, rapaziada. A bolsinha ficar na frente bem firme, ó. Entendeu? Não tá aquele corrupto mole. Molengão. Tá perfeito. Olha que lindo, cara, essa isca. E vamos jogar ali. Tá com a cara de pampo. Lá na frente, ó. Linha tá seca, então provavelmente não vai tão longe. Mas foi aonde eu queria. Perfeito. Vamos deixar aqui. Abrir um pouquinho o drag, né? Que se bater essa amidoara não está preparada. E vamos ali montar uma varinha pra me dar uma curricadinha aqui. Vai que bate o chicharrinho, né? Vamos que vamos, ó. Dragzinho não tá tão aberto nem tão fechado. Perfeito. Que isso, olha lá, ó. Ó, olha isso aqui, olha essa isca aqui, cara. Fala comigo não que agora eu sou de outra modalidade. Meu, meu do céu. Linda, hein, pai? Será que merece uma pampinha, essa amendoara? Olha lá, o outro no peixinho, manjubinha. Não quero peixe grande, não. Quer não, né? Uma isca de 30 gramas de ave-maria. Chama. Ficou, nego? Ficou, né? O tempão que eu tava vendo ela bater, eu tava esperando ela dobrar pra te falar. Ó, o chumbo agarrou. Ó, o peixinho tá ali. Ó, soltou. Estou preparando a outra vara aqui, rapaziada. Vou descer lá agora não, que eu vou terminar essa aqui primeiro. Tá aqui não soltou o peixe. Caiu um chuvão agora, rapaz. Olha lá, ó. O arco-íris lá. Ó, o azulzinho 16, ó. Aqui fiz um esquema diferente, ó. Chumbo embaixo e o pernadão, ó. Não chega no chumbo, a pernada. E vou colocar aquele belo atrativo da chumbada oficial aqui, meu parceiro. Vamos ver se vai bater um peixinho. Fiz aqui um esqueminha simples, ó. Só com o disorcedor. Não botei miçanga de correr nem nada. Chumbo de correr. Oxi. Voltou. Não botei, mas vou colocar um atrativo da chumbada aqui agora. As coisas, onde que fica aqui, ó. Quando caiu uma chumbinha. Vou dar mole não. Se não molha é tudo. Carvãozinho. Tem até lenha que o pessoal trouxe. Ó. Atrativozinho. Carro na beira de novo, ó. Ó, vamos colocar. Vamos colocar dois baguetesinho só. Será que perdeu o peixe? Acho que perdeu, hein, rapaziada. Agarrou muito na beira. Agarrou de novo. Hum, estourou agora. Que azar, hein, velho? Agarrou um monte de vez, hein? Ó, atrativozinho. Asalzinho 16 da chumbada oficial. E é isso aí. Vamos preparar agora. Tem tatuí, tem corrupto e camarão pra gente usar. Vou ver se eu jogou ali naquele espumbeiro que tá muito bonito. Ou ali. Ó, os meninos onde tá corricano. O bim tá ali, ó. Perdeu mesmo, pai? Perdeu. Mas tava ali, ficou, né? Tinha ficado. Quando eu puxei, soltou. Putz. Galera, corricano, ó. Cheio de barquinho, ó. Chegando mais um. Ó, chuvando pra lá. Por isso, credo. Aí, rapaziada, ó. Corruptozinho, caprichado. Ó, anzolzinho 16. Já vamos colocar ele aqui, ó. Ó. Você dobra ele ali na ponta do anzol. Tá vendo, ó? Pra não estourar a bolsinha. A meta é não estourar a bolsinha dele. Vou acertar esse elástico aqui. Belezura, ó. Atrativozinho da chumbada oficial logo aqui em cima. Pra ajudar a dar aquela chamada. A isca já chama atenção quase dessa cor da frente dela aqui. Mas esse atrativo, meu parceiro, aqui é papum. Se não vir peixe grande, pelo menos o beré é certo que vai comer. A meta é um pampinha, um sargo. Nossa, amendoara. E aqui tá preparado pra ser amendoara, ó. Linha 060. E é isso aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente joga ali, ó. Vamos ver se tem um fincador ali. Aí, rapaziada, vamos jogar lá naquele espumeirão. Tentar, né? A linha 060. Olha lá, em cima da pedra. Vamos deixar lá quietinho. Não tem fincador aqui, vamos deixar na mão mesmo. Vamos ver se bate, hein. Aí, ó. Consegui um lugarzinho bem embaixo, rapaziada. Como a maré não tá batendo forte, consegui colocar ela lá embaixo, ó. Deixei ela quietinha. Vamos ver se droga, hein. Vamos lá na berezeira pra ver se bateu um peixinho. E vamos que vamos. Acompanha que é sucesso, hein. Só de estar aqui nesse local, rapaziada. Se sair beré, já tá pago, velho. Lugar lindo demais. Você tá doido? Olha que água linda. Não sendo um beré, tá bom. Será que vai dobrar? É, pega só um punhado. Deixa o restinho guardado. Dobrou não, bim. Vou deixar aí quietinho. É, rapaziada, ó. Chegou um ventão. Viemos aqui, ó. Dá uma furricadinha aqui. Ó, um jiguezinho da Real Jigue. Peguei com o Oswaldinho aqui. Dizia ali que o trem é top. Vamos ver nessa porcinha aqui se bate alguma coisinha. Oi? Oi. Cavadeirona ali que eu achei. Tá doido aí? Tá doido aí? Viu aí? Pesadona. Isso aí alguém perdeu aí, hein? A linha dele garrou, rapaziada. O jiguezinho. Agora? Nossa, tá voltando muito. Tá mais. Tudo pra não perder o jiguezinho. Tá mais, tá mais. Tá longe. Mais. Segura. Tá pra baixo Pra baixo Ei, seu pé Aqui, ó Aqui, ó No seu pé Isso, vem mais pra cá Pra cá Aê Aê, garoto Recuperada, hein, rapaziada Ó, a isquinha que pegou o pampo A onda, a onda Não vai vir forte, não Tá mesmo? Ali é buraco, não, né? É perola ali Ó, é aqui, ó A passagem aí, ó Tá bom Ah, aqui, ó Segura Não, acho que aqui tá legal Segura, segura Cuidado, segura É, não tem nem uma greta aqui, não Não tem nem uma greta aqui, não? Tivesse uma greta, nós fixava ela Chegamos, rapaziada Vamos bater um jiguezinho aqui pra ver Agora se agarrar aqui, meu cria Não tem o que fazer, não Não tem o que fazer, não É, não tem o que fazer Eita, ó A cavadeira Mentir, era um barbudão, velho Você viu o tamanho dele em cima da água? Não, era Era um barbudão, velho Caralho Na hora eu parei de bater a minha Minha agarrou Sacanagem Agarrou a sua Agarrou Só um barbudão assim, Osvaldinho Estava em cima da água ali, ó Eu vi só que pulou Pelo da câmera Pulou Eu achei que era o Barana Pouca bateria Ui Pouca bateria Com o braço Agora que ela voltasse em volta Aqui tem uns, ó Um monte Mas a esquerda É, rapaziada, estourou mesmo Vamos dar uma chegada pra lá A hora que bater o peixe ia levar a cavadeira A cavadeira vem da água e da água irá voltar Vamos passar de volta aqui, olha, rapaz Bem forte A onda, a onda, na esquerda Se fizer a droguinha passar, qualquer ondinha leva Ó, aqui é um buracão Buracão cheio de ouriça aí, ó Ai, rapaziada, foi aí nessa buraca aí que ele pegou o Pampa Eu tava lá do outro lado, lá não deu pra pegar o take pra vocês Ó, chuvão vindo aí Foi aqui dentro dessa buraca, ele tava de lá pra cá, ó Remessou aqui e bateu o Pampa Ó, tem um negócio branco, o preto lá dentro, meu É fundo, mano É fundo, hein Olha lá, ó Quer ver não, parada prateada lá Aham Não, não, não Ai, mas é fundo, cara Olha aí Nossa, ali Ali é uma areia, um panelão de areia, parece Você tá doido Amaré cheia Vambora Tome, Bim Ih, tá o tamanho da Saleme, hein, Bim Aí, ó Saleme Quem disse como, vai ficar sem pegar peixe Ah, primeiro de 500, hein Muito peixinho aqui, rapaziada Acertei do amarelo, hein É ele, hein Aí, ó No caranguejinho, aí, ó Como é que esse peixe é bonito? Olha, no beicinho, rapazi Aí Olha que peixe lindo, rapaziada Será que vai ficar bom no frito? Ah, pô, eu nunca comi um peixe desse aqui, não Ah, pô, pegou bem no canivetezinho dele Tem muito aqui, tá, rapaziada Isso aqui vai pro frito Opa Ainda sepa o meu dedo, ainda Ainda sepou meu dedo Vamos pegar uns caranguejinhos ali agora, rapaziada O caranguejinho vai dar bom Que os verezinhos não tá comendo O caranguejinho vai dar bom É, o peixe cortou a mão É, o peixe cortou É um thai, ó Pô, que vem nenhum caranguejinho, hein Rapaziada, vamos dar mais um arremesso Nesse pontinho aqui Camarãozinho Olha que espuma bonita aqui, cara Rapaz, ó Verdeadinho lá Aqui tá bem clarinho Aí vamos dar uns arremessos aqui, rapaziada Ó Pegar aqui o Cajado Vou deixar fixado aí, ó Pra maré vir e não levar ele Vamos Olha os arremessos aí Rapaz, tá bem fraco Tem muito beré hoje Muito Sargentim Mas Insistindo a gente Uma hora a gente acerta um peixinho bom Asiada Acertei um trenzinho aqui Ó Deixa eu ver o que que é, hein Ó Carapé, rapaz Olha o tamanho da bicha Aí, ó Ó Asolzão 16, ó Só não sei como é que eu vou manter ela aqui agora Não tem nem lugar pra botar ela A água que vem aqui em cima Aí lascou Essa parte eu não pensei Deixa eu ver o que que eu faço aqui Pior que se botar aqui no avental É, vou ter que dar um jeito de matar ela aqui Mas é isso aí, rapaziada Ó Carapé, pra bonita Jogamos ali, ó No final daquela Aquela espuma doidinha ali, ó No camarãozinho, ó Camarãozinho e lambeirão Cê tá doido Vamos lá, vamos colocar aqui Aí, rapaziada, ó A escadinha Um pouco elascou Porque tá acabando, ó É bem pouquinho Maré tá correndo muito pra cá, cara Esse zondão aqui, ó Tá batendo muito pra cá É, rapaziada, ó Perdi meu ozol Vim tá longe pra me pegar com ele Mas vamos aproveitar, ó Maré já tá subindo O lugar tá bem bonito aqui, cara Pra bater um peixe, mas Eu não vou arriscar não Se eu demorar aqui depois pra me passar aqui Eu não passo mais não Porque isso aqui fica tudo cheio de água Aqui você não dá pra você nem ver As pedras Então vamos aproveitar Já tem uns 40 minutos Que a maré baixou Vamos passar logo Deu pra dar uns 5, 6 arremessos aí Deu pra tirar essa carapébona bonita Mas tá bom Vamos arriscar a picarão Tem uns ouriço aqui, ó Não sei se dá pra tirar uns pra levar Não tem nem onde levar os ouriço Ó Deixa eu ver se eu consigo tirar um inteiro aqui Pra poder levar Ó Ó Tá vendo aí o que eu falei, ó Vou nem tirar ouriço, não Vou esperar essa maré passar aí Esse lugar é perigoso Ó Como é que fica tudo branquinho Aí, ó Vamos aproveitar agora Maré camou lá Acalmou aqui Esperar essa espuma passar Bora, espuma Ó Ó Ó o ondão ali, ó Atracou Ih, olha pra outra aqui também Eita Tô pra dentro do buraco Agora que nós já tá no buraco Vamos acelerar Tá vendo? A maré já me jogou aqui pra frente, rapaziada Sem a maré, tá Tá pra cima Se eu fico mais ali, ó Ó É, B.O. Quase que eu perco a carapéba ainda O anzol estourou na hora certa Uh Aí, ó Aqui que o anzolzinho pegou o pampo Ó o buraco aqui, ó Quando a maré estiver um pouquinho mais cheia A gente vai vir aqui E dar uma pescada aqui Com o caniço Vara de mão Vou passar aqui Que aqui também é enjoado É um buraco Ó Vamos aproveitar Opa Opa Passando Uh É aventura, rapaziada É aventura Tchau 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 Obrigado.